E agora galera, nós estamos fazendo a desmontagem dessa CPU. Foi um computador top de linha que eu comprei, porém agora já não serve mais para uso. E então, jogar no lixo? Nunca. Vamos ver o que tem de importante e interessante dentro do mesmo. Com certeza se você já jogou um computador no lixo, lembre-se, você jogou dinheiro no lixo. Por que? Vou te mostrar que tem muita coisa importante aqui e valiosa. Então, acompanhe essa reciclagem. E aí 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 E olha só galera, tudo que nós conseguimos, então vamos lá, um ótimo push-bottom, olha só, e não custaria menos aí que um real, um speakerzinho, muito bom também para você fazer algum tipo de alarme aí. Não custaria menos de um real, esse encaixe aqui ó, USB, que você também não compraria menos de três reais, um encaixe desse, principalmente para você usar em PIC, trabalhar com PIC, USB ou até mesmo Arduino, muito bom. Essa placa de vídeo talvez não seja útil, mas você tem muitos componentes interessantes pela. Inclusive um cristal aqui, tem esse conector aqui também, que funcionaria. Temos alguns CIs aqui, alguns são memórias e etc. Olha só, outro push-bottom. E dois LEDs aqui. Esses dois LEDs aqui, você compraria no mínimo uns 10 centavos cada um. Feito que as coisas estão indo, deve estar até mais caro. Temos aqui cabo flat, você mexe com Arduino ou PIC também, tem como reutilizar. duas memórias, em verdade a gente não conseguiria talvez usar essas memórias, mesmo que estiver boa. mais nada nada você pode vender no quilo aí, como componente eletrônica. Aqui na placa tem muita coisa interessante. Uma bateria que você pode ver se ela está boa, dando uns 3 volts dela. Temos também alguns sockets aqui, muito legal, você pode estar usando em outros projetos. É só você usar a estação de solda para reutilizar esses componentes aqui. Temos alguns conectores, como USB aqui, paralela, serial, muita coisa útil. E se você também não quiser, você pode vender no quilo. Temos aqui um processador, esse dissipador aqui é ótimo para você fazer um amplificador, outras coisas. Temos aqui um drive de disquete. Se você gosta de CNC, dá para você fazer uma CNC com a placa lógica desse drive de disquete. E eu estou planejando fazer uma usando eles. Lembrando, nós temos já um vídeo aí desmontando um disquete no canal. É só você procurar na playlist lá e pesquisar por disquete e você vai achar. HD. HD também, olha. Esse HD possivelmente ele está bom. Apesar que tem um tamanho pequeno, 40 GB. Mas dá para você reutilizar para guardar arquivos, etc. Se você não quiser usar, ainda assim é muito útil. Aqui dentro tem ímãs de neodimio muito bom. E também no canal, acredito que tem ensinando a remover os ímãs. Se não tiver sido postado ainda, em breve estará sendo postado. Ok? Temos aqui um drive de CD. Dentro dele tem coisas interessantes. Além de uns pequenos ímãs de neodimio, tem um laser, né? Tem várias carenagens. Inclusive, para fazer a CNC, a gente precisa do drive de disquete e do drive de CD-ROM. Então, com esses, com os três drives de disquete e os três drives de CD-ROM, você consegue todos os materiais necessários para fazer uma CNC caseira. E por último, olha só a fonte. Essa fonte aqui, ela está boa. Então, se você quiser utilizar para alimentar um roteador, para alimentar uma bomba, para alimentar qualquer coisa que seja 12V ou 5V ou 3V, você já tem uma fonte ótima. Para você ligar ela, é muito simples. Você vai curto-circuitar aqui o verde com um terra. E nós já ensinamos isso no canal. Se você não sabe como fazer isso, ligar essa fonte sem a CPU, é só você ir no nosso canal e pesquisar ligando fonte ATX. E você vai encontrar o vídeo. E se você tiver dúvida, não tem problema. É só perguntar. Ah, sem falar que uma fonte dessa daqui, você não vai vender por menos de 20 reais. Afinal de contas, um carregador de celular é 20 reais, 15 reais. E uma fonte dessa com a potência de 200 watts. Então, é muito mais interessante. Então, é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí que vai nos ajudar. Se você tem dúvida, faça sua pergunta aqui embaixo que nós responderemos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Porque teremos mais vídeos. Os vídeos agora estão todas as semanas, duas vezes. Ou até mais. Normalmente pode ter mais de duas vezes na semana. Mas no mínimo duas vezes na semana, temos vídeos novos aí. Se você curte os nossos vídeos, peça aos seus colegas para se inscrever. Porque temos vídeos para todos os gostos. Então, é isso aí. Eu conto com o seu joinha. E ficamos por aqui. Até outro dia. Tchau, tchau.